Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank você não ouviu errado é isso mesmo que você viu no título e também conferiu na capa bom pessoal esse deputado aí entrou com um projeto de lei projeto de lei do deputado Campos Machado publicado no Diário Oficial 4 do 9 prevê suspensão do PIX no estado de São Paulo a medida vale até que o Banco Central crie mecanismo de segurança para evitar golpes e sequestros bom pessoal é o seguinte essa notícia saiu na mídia que está circulando mais hoje no entanto está gerando meio que uma polêmica isso nas redes sociais e também nas mídias que tratam a respeito desse tipo de conteúdo o que acontece é que essa medida se realmente for seguida a risca todo o estado de São Paulo vai ficar privado de utilizar o PIX não vai poder utilizar o PIX até que o Banco Central até que os bancos as instituições financeiras eles criem mecanismo para evitar golpes e também sequestros Olha lá que situação ou seja acaba entrando em um outro caminho que não só os bancos vai ter como evitar por mais que eles criem mecanismo para bloquear o aplicativo para qualquer coisa de autenticação mais uma vez que você tiver sobre o poder da ameaça de alguém fica meio que complicado você dizer que tal mecanismo vai ser infalível de você passar por uma situação dessa bom pessoal E aí é uma coisa bastante complicada e isso abre preceito para que outros estados queiram fazer o mesmo pode ser que se esse negócio der certo em São Paulo a gente pode ver isso também se repetir em outros estados do Brasil algumas pessoas nas redes sociais estavam dizendo que era uma pessoa e o deputado estava a cargo dos bancos aí porque os bancos não estavam ganhando mais dinheiro com a questão do TED com a questão do doc será mesmo eu não sei pode ser que seja pode ser que não seja e também tem a questão de que algumas pessoas aí pensando na conspiração falando que a questão porque o governo não está arrecadando dinheiro com a questão das movimentações via Pix ou seja é um assunto bastante polêmico porque cada pessoa pensa uma coisa algumas pessoas pensam que é os bancos manipulando a questão de bloquear o acesso das pessoas ao Pix outros já pensa que é porque o governo mesmo não está arrecadando com essa modalidade outro já pensa que é o banco que não está recebendo ou seja no final das contas a gente não sabe se isso realmente vai pegar se isso realmente vai funcionar como está previsto aí nesse projeto de lei desse cidadão vamos aguardar para ver se isso vai se expandir também se outros deputados vão expandir isso aí para outros estados do Brasil e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o no YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou